Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, como está a sua vida? Alinhada com Deus? Alinhada com a vontade de Deus? Como está o seu coração? Em linha com a palavra de Deus? Como está a sua mente? A sua casa? Sua família? Como vocês estão? Deus quer que estejamos em perfeita sintonia com os céus. Em perfeita sintonia com o coração de Deus. Para que possamos experimentar a paz, a alegria, a vida. Esta vida que flui do coração de Deus. Esta alegria que flui da sua presença. Para que possamos ser tão felizes como as crianças. Hum, o nosso programa de hoje fala sobre este tema. Jesus amou as crianças. E ele ama e continuará amando. Ele mostrou isso. O que ele nos fala sobre as crianças? O que tem isso a ver conosco, que já somos adultos hoje? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus quer falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vamos ver que Jesus, de uma maneira tão linda, nunca desprezou ninguém. Nem pela idade, nem pelo sexo, nem pela condição social, nem pela sua capacidade intelectual, nem pela sua performance, pela sua beleza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer assim, porque Deus amou as crianças de tal maneira que deu seu filho unigênito para que toda criança que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, talvez você vai dizer, será que a criança pode crer? Será que a criança pode entender o evangelho? Pode compreender que ela é pecadora e que ela precisa de Jesus? Será que uma criança pequena pode entender que os seus pecados estão perdoados e que ela vai morar no céu com o Senhor, onde as ruas são de ouro, onde a nova Jerusalém resplandece com fulgor e a glória de Deus? Será que as crianças podem compreender? Bem, nós estamos vivendo em um tempo em que nossas crianças estão sendo abusadas, perseguidas pelo mal. As nossas crianças estão recebendo uma influência maligna tão grande de todos os lados. Nas escolas, nos livros, nos desenhos animados, na televisão, nos aplicativos, naquilo que é para as crianças, nos brinquedos, recebendo influência má para o pecado, para o satanismo, para a feitiçaria e para as ideologias contrárias à palavra de Deus. Ah, como nós precisamos amar nossas crianças e levá-las a Jesus. Foi isto que aconteceu no passado, há dois mil anos atrás. Nós vamos ver que as crianças estavam entre a multidão que seguia Jesus. Aquela multidão que ia, que caminhava, que ia às festas, que ia a Jerusalém, que seguia o Senhor. As crianças ali estavam no meio da multidão. Vamos ver? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 14, de 19 a 21. Diz assim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os apensoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Oh, as crianças estavam no meio da multidão. Bebezinhos de colo, criancinhas de dois, três anos, que estão aprendendo a andar, a correr, a falar. Criancinhas maiores, que estão aprendendo a ler, a escrever. Crianças pré-adolescentes, que já estão aprendendo um pouquinho mais, até mesmo do Pentateuco, do Deuteronômio, da lei. Crianças, no Bar Mitzvah, ou seja, crianças que estão passando de doze anos para os treze, tornando-se adultos em Israel, no meio da multidão. O Senhor veio não somente para os adultos. O Senhor veio não somente para aqueles que compreendem, ou já viveram, ou estão vivendo a realidade da vida adulta. Certo pregador foi convidado para uma conferência evangelística e pregou. E naquele dia, isso há muito tempo atrás, quando era tão difícil as pessoas virem à frente recebendo Jesus. E vieram dois adultos e uma criança. E ele falou, oh que maravilha, aqui estão dois adultos e uma criança. É como se nós tivéssemos duas velas já bem gastas e uma inteira. É como se tivéssemos uma vida inteira para o Senhor, desta criança, e pela metade dos adultos que aqui estão. É isso mesmo. Quando uma criança conhece a Cristo, ela vai viver a vida inteira. A sua infância, a sua juventude, adolescência, juventude, a sua vida adulta, até ser velho, ela vai servir ao Senhor. Senhor, eu tive o privilégio de conhecer Jesus aos 13 anos. Foi muito lindo. Mas meus filhos conheceram Jesus. A Suzy com quatro anos, o Sérgio com três. E foi tão lindo porque, às vezes, eu pensava, será que eles estão entendendo o que eles estão fazendo? Será que com três aninhos, a criança pode compreender o que é entregar a vida a Cristo? Será que aquelas crianças que estavam no meio da multidão, estavam entendendo as lições, as parábolas que Jesus contava? Será que aquelas crianças estavam entendendo os ensinos de Jesus sobre a oração, sobre o jejum, sobre os juramentos, sobre o adultério? Sobre o falar mal, assassinato? Será que aquelas crianças estavam entendendo os ensinos de Jesus ali no Sermão da Montanha, para aquela multidão tão grande? Será que elas entenderam o que é construir a casa sobre a rocha e a casa na areia? As crianças cantam tão bonitinho, na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Será que elas entenderam que a casa é construída sobre a rocha, é a nossa vida construída na rocha, que é a palavra de Deus e que é o próprio Deus? Será que as crianças, no meio da multidão, entenderam que a casa é construída sobre a areia, é a casa que não tem fundamento, é a pessoa que edifica a sua vida em qualquer coisa, em qualquer ideologia, em qualquer filosofia, em qualquer religião, em qualquer outro Deus que não Deus verdadeiro. E quando as provas vêm, as lutas vêm, a morte chega, a casa cai. As crianças entenderam. As crianças entendem. Elas estavam no meio da multidão. Como é importante que a criança na igreja não fique no celular, mas preste atenção no que o pastor está dizendo. Preste atenção no culto. Eu fui em uma igreja, aliás, foi a única que eu fui até hoje, em que as crianças estavam no culto junto com os seus pais. Foi bem ainda no meio da pandemia, quando começou a liberar para as igrejas, ali no Rio de Janeiro. E eu fiquei maravilhada de ver as crianças junto com os pais, prestando atenção ao culto. Ao que nós pregávamos, elas estavam atentas, elas riam, se alegravam. E eu disse ao pastor, parabéns. É a primeira vez que eu vejo num culto crianças que não estão com o celular. Crianças que não estão vendo desenhozinho enquanto o pastor está pregando. As crianças entendem, aprendem. E Jesus veio trazer exemplo de crianças no seu ensino. Ele disse que o maior no reino do céu deve ser como criança. Eu vou aprender com as crianças? Sim, você também vai aprender com as crianças. Olha o que Jesus disse em Mateus 18, de 1 a 5. Ele diz, Que coisa linda. Jesus está dizendo que o maior no reino dos céus é tão humilde como uma criança. Como uma criança, o maior no reino dos céus. Isto é tão lindo. Jesus está dizendo aqui que nós temos de nos humilhar. Humilhar não significa ser pisado. Ser humilde não significa estar por baixo. Pelo contrário, humilde é aquele que depende de Deus. É aquele que sabe que não pode fazer nada sem Deus. É aquele que busca o Senhor em primeiro lugar. É aquele que entrega a sua vida ao Senhor. É aquele que sabe que todas as coisas, o pão que eu como, não vem do meu salário. Vem de Deus. A casa onde eu moro, não vem da minha inteligência para fazer negócios. Vem de Deus. Os filhos que eu tenho, não vem do meu planejamento. Vem de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nos tornamos humildes, reconhecendo o nosso lugar e o lugar de Deus. E nós vamos ver que o Senhor deu o exemplo das crianças e elas nos ensinam tanto. As crianças sabem conviver, sabem perdoar. As crianças são puras. Se bem que hoje Satanás tem tirado a pureza, a inocência das nossas crianças. Tem derramado tantas coisas tão terríveis na cabecinha delas, nas escolas, a ideologia de gênero. Tantas coisas tão terríveis. E nós precisamos guardá-las, orientá-las para a pureza da palavra de Deus. Precisamos. Porque estamos caminhando para um mundo semelhante a Sodoma e Gomorra, para que o juízo venha. Mas precisamos cuidar das nossas crianças. Livrando-as das contaminações do mundo. Hoje os pais, eles estão querendo delegar a educação dos filhos para a igreja ou para a escola. Mas nós precisamos saber que nós, pais, é que temos a obrigação de cuidar dos filhos. E ensinar. Ninguém ensina melhor que os pais. Precisamos disso. Nós vamos ver que as crianças foram abençoadas por Jesus. Trazidas por seus pais foram abençoadas. Jesus abençoou as crianças. Crianças que estão nos assistindo. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Está escrito em Mateus 19, de 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse. Deixai os pequeninos. Não os embaraceis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus abençoou as crianças. Os discípulos disseram, não, Jesus está cansado. Os pais disseram, deixa ele abençoar nossos filhos. Deixa Jesus tocar nos nossos bebezinhos. Deixa Jesus abençoar nossas crianças. E os discípulos, não. O mestre já curou tanta gente. Ele já ensinou o dia inteiro. Deixa o mestre descansar. Menino, não. Criança, não. Ele veio para ensinar, é para adulto, é gente grande. Não vai perder tempo com criança. E Jesus viu aquilo. E disse, não, não, não. Deixem. Deixem as crianças que venham a mim. Deixai vir a mim os pequeninos. Todos, todos. Venham, 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 venham. E eu imagino aquele tanto de criança correndo para Jesus, abraçando suas pernas, sendo tocadas por ele. Jesus tomando no colo as crianças. Jesus foi criança. Jesus experimentou brincar, cantar, correr, dançar. As brincadeiras de criança daquela época, as brincadeiras de criança que eu tive, foram um pouquinho diferentes das brincadeiras dos netos, mais ou menos parecidas, porque a gente buscava manter uma pureza entre as crianças. Jesus foi criança. Jesus sabe da alegria que as crianças têm quando os adultos lhes dão atenção. Atenção. Então, é importante que os pais saibam que a criança tem coração. Criança tem sonhos. Crianças querem ser amadas. Crianças precisam de segurança. Crianças têm necessidade de ser amadas, reconhecidas. Crianças falham e erram e precisam ser disciplinadas. Crianças precisam aprender a trabalhar. Quando os pais não ensinam para os filhos, quem vai ensinar? O que você aprende quando criança é tão fácil, é tão rápido. A criança pequena vai para um país de língua diferente, ela aprende rápido, porque a sua cabecinha é limpinha e ela tem uma capacidade muito grande de aprender. Para o adulto, já é tão mais difícil. Ai, 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 até falar aquela língua, quanto tempo se passa. Quanto tempo. A criança é tão rápida. Ela aprende depressa demais. Então, os pais precisam ensinar os filhos o trabalho. A mãe, as tarefas de casa. Começa com um trabalhinho simples, pequeno, mas deve trabalhar. Deve ter sua tarefinha. Porque se eles crescem sem fazer nada, vão achar que a vida é assim. Todo mundo aí para servir, todo mundo aí para fazer a vontade deles. E não deve ser assim. A vida não é assim. Tem muitos pais que não deixam os filhos ter uma frustração. Dão tudo. Você não deve dar tudo para o seu filho. Porque a vida é cheia de não. A vida é cheia de frustrações. E nós não podemos nos desanimar com as frustrações, com aquilo que não temos ou não podemos ter. Como é importante crianças bem educadas, bem ensinadas, que trabalham, que amam os pais, os irmãozinhos, que compreendem o que é certo e o que é errado e amam os seus pais. Como é importante. Como é importante crianças que aprendem a trabalhar desde cedo. Eu me lembro que a Suzy tinha quatro aninhos, Sérgio três, quando eu ensinei para eles arrumar a sua cama. Eu disse, olha, a partir de hoje, a Odila não vai mais arrumar a caminha de vocês. Vocês que vão arrumar. E um vai ajudar o outro. Então eu ensinei os dois, um ajudando o outro a dobrar o cobertor, a esticar o lençol, a esticar a colcha. E fui ensinando onde punha o chinelinho, onde guardava o sapatinho, para que eles pudessem fazer pequenas tarefas. É claro que a cama que eles arrumavam não ficava do jeito que a gente queria. Depois a gente ia lá e acertava melhor. Mas desde então, eles aprenderam a arrumar a sua caminha. Aprender a lavar as louças, a guardar, a enxugar os talheres. Pequenas tarefas. Cresce como adulto, como jovem, trabalhador. Enxerga o que é para ser feito. Mas aqueles que são servidos se tornam impositores. Se tornam dominadores de seus pais. E nunca reconhecem o que os pais fazem por eles. Se tornam ingratos, preguiçosos. Crianças bem cuidadas. Jesus ali estava com as crianças. E Jesus estava mostrando a importância das crianças no reino de Deus. A importância de olharmos para as crianças como crianças que estão aprendendo. A criança vai aprender a falar. Vai aprender a andar. Vai aprender a comer, a mastigar. Ela vai aprender tudo. Ela precisa aprender a trabalhar, a servir, a orar, a adorar, a louvar ao Senhor, a estudar. A aprender tudo, tudo de bom. Tudo de bom. E as crianças ali na época de Jesus foram trazidas a Ele. E o que Jesus fez, as abençoou, tocando em cada uma delas. Jesus toca em você, criança, agora. Cada criança é amada pelo Senhor. Você, criança, é amada por Jesus. E sabe o que as crianças fizeram? Como foram amadas. Como estavam no meio da multidão. Como estavam compreendendo a palavra de Deus. Como estavam ouvindo e recebendo que Jesus de Nazaré era o Messias de Deus. Então elas estiveram presentes também no meio daquela multidão que aclamou Jesus como rei. Quando Ele entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, com as roupas dos discípulos sobre o jumentinho. Jesus assentado ali, as capas colocadas como um tapete até a entrada do portão dourado. As crianças ali estavam no meio da multidão. Vamos ver como foi? Abra sua Bíblia em Mateus 21, vamos ler de 14 a 17. Diz assim, Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Osana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, Ah, Jesus entrou em Jerusalém, e ali em Jerusalém, lá no templo, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez toda a obra de Deus. E as crianças entraram em Jerusalém cantando, Osana, Osana, com os ramos de palmeira também, com os ramos de árvores frondosas, Dizendo, Osana, Osana, bendito que venha em nome do Senhor. Você sabe o que significa Osana? Oxana, Osana significa, salva-nos Senhor. Salva-nos Senhor, salva-nos Senhor, o reconhecimento de que Jesus é Deus. As crianças reconheciam que Jesus é Deus. Osana, 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 bendito rei que venha em nome do Senhor. As crianças clamavam, e o perfeito louvor está na boquinha delas. Quantas experiências tão lindas com as crianças falando palavras proféticas, Falando palavras que vêm de Deus, que curam, que limpam, que trazem o entendimento das coisas espirituais. Osana. E eles disseram, manda essas crianças calarem. Elas estão dizendo que você é o Filho de Deus, estão dizendo que você é o Messias prometido. Mande que elas calem. Jesus disse, hum, vocês não sabem as escrituras? Vocês nunca leram que da boca dos pequeninos e crianças de peito, Deus suscitou força? Força para calar o inimigo e o vingador. Há muitas pessoas que dizem, ah, criança é muito pequena, é muito frágil, não pode orar. Oração de intercessão, oração de guerra espiritual. Claro que sim. Claro que sim. E as crianças têm poder em sua boquinha para fazer calar o inimigo. Para destruir as obras do inimigo. Minha mãe se converteu aos oito anos. A família dela, espírita, e tinha lá experiências com espíritos, claro que espíritos malignos. E o que aconteceu? Em uma reunião lá na casa dela. Aquela reunião maligna ali, um espírito não estava obedecendo aos comandos deles, dos meus avós. E ela disse que era como uma luz azul, como um negócio estranho na sala, na casa. E eles apavorados e usando todos os recursos. E minha mãe tinha aceitado Jesus naquela semana. Ela só sabia orar a oração do Pai Nosso. E ela levantou a sua mãozinha e disse, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. E quando ela começou a orar, os demônios desapareceram da casa. Uma criança orando o Pai Nosso. Uma criança que sabia tão pouco da palavra de Deus. Mas já tinha o selo, a luz do Espírito Santo. Autoridade. Crianças oram. Crianças creem. Crianças são usadas por Deus. Hoje nós temos os gideões mirins. Nossas crianças que são verdadeiros soldados de Cristo. Que oram, que pregam e que conhecem o Senhor. Que leem a palavra e pregam a palavra de Deus. Que na sua igreja você possa implantar os gideões mirins. Vê que coisa linda. As crianças orando. As crianças pregando. As crianças testemunhando. Desfilando no 7 de setembro e dizendo, Pátria amada, abençoada, nós oramos por você. Dizendo, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesta hora. Orar pelas crianças. Criança querida que está aí nos assistindo. Vamos orar. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. E ore comigo dizendo, Senhor, eis-nos aqui em tua presença. Colocamos diante de ti nossas crianças, nossas famílias. Clamamos pela tua misericórdia para que o Senhor as guarde. Livre do mal. Livra do perigo. Livra da maldade. Livra do pecado. Blinda a sua mente de toda impureza. E traz a tua presença. Livra-as das contaminações das trevas. E traz às nossas crianças o conhecimento de Jesus. A alegria de Jesus. A presença de Jesus em cada lar, em seus corações. Abençoamos nossas crianças no Brasil e no mundo. E clamamos pela proteção destas crianças. Lá, os refugiados da Ucrânia guardam aquelas crianças. Os órfãos ficaram órfãos nesta guerra. Tem misericórdia. Abençoe. Sê tu o pai dos órfãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Ame as crianças. Seja como uma criança. Jesus amou as crianças. E deu a sua vida por elas. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro. Quando estaremos aqui compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto